Palestra Itália A primeira de muitas conquistas oficiais e reconhecidas do Palestra é o tricampeonato mineiro entre 1928 e 1930, sendo os dois últimos de forma invicta. O crescimento do time na cidade força as outras grandes equipes da época a se organizarem e em 1933 criam a primeira liga profissional do estado, a Associação Mineira de Esportes. De palestra para cruzeiro Em 1936, alguns ex-atletas que naquela época haviam se tornado dirigentes, iniciaram um movimento de nacionalização do Palestra Itália, que levou o nome de Ala Renovadora. A intenção era que o nome do time fosse mudado, já que o time não era mais uma associação exclusiva da colônia italiana. No início, a ideia sofreu resistências, mas acabou ganhando aliados. O time recebeu como primeiro projeto o nome de Renovadora Futebol Clube e alterando as cores de verde e vermelho para verde e branco. O Renovadora chegou a realizar alguns treinos com esse nome, porém um ala da diretoria rejeitou a ideia. A diretoria fez um campo com uma camisa azul e três listras brancas horizontais, sem escudo e sem nome. Somente em 4 de fevereiro de 1942, a diretoria adotou o nome provisório de Palestra Mineiro, em substituição à Palestra Itália, conforme determinação presidencial. No dia 7 de outubro de 1942, numa reunião, o então presidente do clube, Eni Ciruponi, entregou a direção do clube, por 15 dias. Nessa reunião, se foi aprovado o nome do time que perdura até hoje, Cruzeiro Esporte Clube. Em seus primeiros anos de vida, o Cruzeiro conquistou o tricampeonato mineiro de 1943 a 1945 e reformou o seu estádio que passou a se chamar Estádio Juscelino Kubitschek, em homenagem ao então governador do estado. Constrói também uma arquibancada coberta e altera a posição do campo. A obra e as despesas com o plantel dão origem a uma crise financeira.